Vamos lá então, dando continuidade aos eixos temáticos e às possibilidades de temas para a negação do Enem. Vamos agora para o eixo temático da saúde. Primeiro possível tema, o perigo do aumento das infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Aids, gonopéia, sífilis e tantas outras doenças que se tornam cada vez mais comuns na vida de jovens, adolescentes e até crianças. Certo? Desafios para a vacinação dos brasileiros do século XX. Tem um aumento atual que inclusive divide opiniões. Tome muito cuidado com temas que envolvem opinião pública para que em nenhum momento você se comprometa, construa um artigo de opinião e use verbos ou nomes em primeira pessoa. Eu penso, eu acho. Lembre-se, é um texto dissertativo, argumentativo, em que você vai apresentar quatro opiniões em defesa de um ponto de vista. Os efeitos da alimentação irregular e o sedentarismo na população brasileira. Eles podem aviar esse tema à saúde física, a questão relacionada também às doenças, como polimia, anorexia e tantas outras que assolam a população. Uma possibilidade que temos também é relacionada às drogas no Brasil, de que forma as drogas lícitas ou ilícitas causam problemas ao trânsito, à saúde física, à saúde mental, à educação, à família e às relações sociais como um todo. Temos também o desafio de combater epidemias no Brasil. O brasileiro é educado para isso e é preparado para esse comportamento diante de uma epidemia, diante de uma pandemia, o papel do Estado, para garantir a saúde e o estado do cidadão. A importância da telemedicina em tempos de pandemia, a telemedicina é um tema atual. Tivemos aí um período bem difícil, muito crítico da sociedade, principalmente no momento do lockdown, em que muitos médicos ajudaram o paciente por meio da telemedicina. Então, aí você vai tratar de tecnologia, comunicação e saúde. Nós vamos ver também, o valor de abordar, suicídio e depressão, desafio da humanidade. Vários temas podem aliar suicídio e depressão, como sedentarismo, mal alimentação, bullying, preconceito. Então, eles podem estar trabalhando dentro dessa cartete. Aprendem bem, meus amores, anotem esses temas, façam uma pesquisa acerca do eixo tema de saúde. Vamos agora para o próximo eixo, que é cultura. Opa! Ano passado o Enem trabalhou com cinema. Arte, a sétima arte, cultura, lazer, entretenimento, que também faz parte, inclusive, da Constituição. O lazer é o dinheiro do cidadão. Então, vamos analisar aqui, galera. As manifestações de violência nos Estados brasileiros. Comportamento social. A violência é um fundamento comum no Brasil, inclusive, quando se trata de esporte. E, aí, para falar de esporte, o esporte como ferramenta de inclusão social. De que maneira o esporte coopera para que pessoas excluídas, pessoas com necessidades especiais, pobres, menos favorecidos, que tenham inclusão, tenham ascensão social, que se sintam úteis? Inclusive, possam fazer nomes, se tornar famosos e até ricos, graças ao esporte. O legado da música para o processo de identidade nacional. Ano passado foi cinema, em cima pode ser arte, pode ser culinária, pode ser também música. Tentem para a importância da música, o futuro, o comportamento social. A importância da língua portuguesa como patrimônio imaterial brasileiro. Ora, de acordo com a arte, nós vamos ter patrimônios materiais, que são monumentos, os museus, as igrejas, os patrimônios imateriais. A cultura, a dança, a arte, a música. E, claro, a arte, a literatura portuguesa é parte desse contexto de patrimônio. E de que forma a língua, ela se torna importante, não só para a comunicação, como para os aspectos sociais do Brasil e do mundo. Anotaram? Façam suas pesquisas. Vamos agora, então, para o leite temático do meio ambiente. Opa! Geralmente, temas sobre o meio ambiente são mais gostosos de se trabalhar, são mais colegas. E nós precisamos lembrar, por exemplo, da educação ambiental. Inclusive, é necessário esse trabalho de educação ambiental desde a tenda idade, desde as séries iniciais, para que se saiba que há deveres e direitos do ser humano em relação ao meio ambiente. Nós temos também um meio interessante, caso de dúvidas em algumas pessoas, que é a obsolescência programada. O que é isso, professora Lira? Obsorrevo, arcaico, ultrapassado. Os objetos são descartados cada vez mais cedo na sociedade. Isso gera lixo, RSU, lixo eletrônico, causa impacto, tanto para o consumo, a questão da economia, quanto para o meio ambiente. Nós temos também o excesso de lixo no cenário brasileiro, os problemas para o meio ambiente. Catástrofes naturais, desastres, vale ressaltar aí as enchentes, por exemplo, a luta de polícias que existem, que se proliferam mais rápido, devido aos vírus, bactérias, com relação à produção excessiva de lixo e o manuseio correto também. Nós vamos ter caminhos para garantir o uso consciente na água. Opa! Vamos falar de água, crise hídrica, água é vida, terra, planeta, água. E para terminar a vertente do meio ambiente, não podíamos esquecer dos nossos animais. Combate aos mostrados animais, inclusive o Brasil já tem lei que combate os mostrados animais. Qual é a importância disso para o aplicamento humano, para a relação do homem e natureza e para a sustentabilidade, beleza? Vamos então para a última vertente, que é a vertente das questões sociais. Claro que todos os temas que eu já mostrei aqui a vocês, todos, sem exceção, seja tecnologia, comunicação, educação, saúde, estão relacionados à sociedade. São comportamentos sociais, são situações que se enraizam ou que sofrem modificações graças às mudanças no panorama social. Então, nós vamos ter povos indígenas em possível tema para o Enem. Não aquele povo indígena desse livro didático, mas a importância social e cultural desses povos para a identidade nacional. E de que maneira os direitos, dois índios, segundo o Estado do Rio, são garantidos de fato e de verdade? Nós vamos ter um tema que cobre a sociologia, a história, a geografia e a xenofobia. A versão diferente, a versão ao outro. Vocês sabem que, geralmente, quando nós não gostamos ou não conhecemos, nós temos a tendência de ridicularizar, demonizar aquilo. Fome no Brasil, como enfrentar esse problema? Principalmente agora, me perguntar quando é a fome aumentou, a fome cresceu. Não só em realidades distantes, como talvez no mar que você mora, na cidade que você mora. Então, tema interessantíssimo. Sistema prisional brasileiro. Nós sabemos que o nosso sistema prisional, infelizmente, não consegue alcançar os objetivos que deveriam ser alcançados. E aí, nós podemos envolver saúde, educação, saneamento básico, a integridade física e moral, o preço. Claro que a segurança também de quem trabalha lá dentro. E para encerrarmos os possíveis temas para o Enem, as políticas afirmativas e sua eficácia. Até que muitas políticas afirmativas, como o sistema de cotas, são realmente eficazes no nosso país. Diminui a desigualdade. É possível mitigar as desigualdades sociais. Então, meus amores, nós tivemos aí várias vertentes. Analise os temas. Se você tem dúvida, faça uma pesquisa. E não se esqueça. Nós só escrevemos daquilo que temos conhecimento. Já dizia, no período do mato, uma sociedade se constrói nomes e livros. Então, leiam, pesquisem, anotem aquilo que vocês considerarem importante. E automaticamente, você vai aliar esse conhecimento a um bom vocabulário e ao projeto de texto dissertativo e argumentativo. Assim fazendo, você vai alasar o Enem. Sucesso a todos. Uma boa prova. Até a aprovação de vocês.